Cheguei galera, beleza? Deixe-me pôr lá na área pra mais um vídeo E hoje, galera, tamo de novo aí no LOLzinho Ontem era pra ter vídeo novo no canal, galera, mas não teve porque não deu mesmo Eu tava editando pro Fiore e tive que resolver alguns problemas Então tamo recompensando o vídeo com o vídeo de hoje As metas de like tá tudo sendo batido, então vamos bater essa também? 700 like Então bora pro vídeo de hoje, deixa o seu like e comenta o campeão que você quer que eu jogue Falou galera e vamos pro vídeo Tamo no jogo, galera Eu fiquei em luxo ali, galerinha, os caras sempre banidados Eu quero jogar de dados, tem sempre as pessoas pedindo jogar de dados E baniram ele, então não deu, galera, pra ficar Então vamos pro jogo, bora que bora E hoje vai ser vitória, galera, não vou perder o foco E acima de tudo, não vou perder a paciência com meus companheiros de equipe Ó, começar aqui farmando de boa, né, galera Uma Leblanc, Leblanc perigosa, mano Campeão perigoso, Leblanc, mano Tem que respeitar, velho, se você não respeitar ela, mano Você vai... Opa! Opa! Quem vai dar melhor isso, hein? Puta, vai dar melhor pra ela, será? Fudeu Caralho, galera, olha o Lissunga aqui já Hoje não! Olha eu, tá, vagabundo Galera, o joguinho começou tenso, mano Tô até com medo de avançar aqui e o Lissunga chegar, velho Galera, muito obrigado a todo mundo que deixa o like, mano Me fortalece muito E eu tô muito feliz, galera Sempre a meta tá sendo 500 Lá que nós estamos pegando cerca de 550, 600 Então tá sendo mais do que esperado E opa, sai daqui, velho Ela vai vir pra cima Olé! Olé! Tá muito, tá muito louquinha Olha, acertei na tua cara, ó Isso mesmo, desvia, senão você acerta Você acerta no teu pezinho, irmão Já tá morto Ai, meu Deus! Olha ali Olé, desbraudinho Mano, tá fora Os caras me camparam Me camparam E eu estou tentando jogar Os manitos estão querendo me matar Esse eu tô desviando E eu preciso de minha ajuda Ó os caras lá Vou roubar Bora que eu vou roubar Nunca vou roubar, mano Eu acredito nesse daí Nesse roubo Bora, galera Olha, olha Meu pai do céu Eu falei, galera Me salva Boa, boa Pega Já era Já era Boa Boa, meu pai do céu Me morreu Caramba, galerinha Vai Roubamos drag Matei Mata ela, mano Vai matar? Brasil Winks Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosos Porque juntos somos invencíveis Winks Opa Você errou Olé Desviado Desviado Meu pai Que ridano Foi esse Que mentira, velho Vou dar um ganquinho Escondido Rapidinho Vou dar um ganquinho Rapidinho ali, ó Um public no bot E vocês vão ver Que vai ser, ó Na cara Olha 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 o poder Mata 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 Acertou Ah, mano Calma, galera Boa Me salvaram Muito obrigado Cadê? Cadê que eu vou matar? Cadê que eu vou matar? Matei Otário Meu Deus Olha aqui Eu tava tirando ao ar E os caras chegaram Já era Ah, mano Por que que eu flechei Depois, mano? Eu tenho que colocar Na minha cabeça Que a cara derrota, né, galera? É um passo atrás Do platina, né, mano? Então eu tenho que ganhar, velho Não posso perder, mano É verdade Bora dar um ganquinho Ixi Olha o trash Bora Bora, xin Bora, xin Ai, ai A Leblanc tá ali Não vi Ih Era só ilusão, mano Pega, pega Que eu vou sniper Pega Que eu vou sniper Mano, a gente precisa fazer Algum objetivo Dragão, arauto Sei lá, mano Vamos pro jogo, galera Tamo vacilando, mano Tamo perdendo a oportunidade Agora, é isso aí, ó Vamos drag Vamos drag Rapidão Olha se ela vir Vou acertar, hein Se vir vai levar Errei, mano Cadê? 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 Morreu! Ha, ha Olé! Caetado! E morreu! Meu Deus! Todo mundo me focando? Cara, me arregaçaram, galerinha Corre! Bora com o 14, né? Meu! Pai, olha o beitinho! Olé! Meu pai do céu! Meu pai do céu! Alguém me salva! Que não vai dar! Ai, ai! Não é azar De pegar gente boa Noutro time Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, otário! Não mexe comigo! Que susto no coração, mano! Tô indo, tô indo, galera! Tô indo! Aí, ó! Já peguei! A falsa, a verdadeira, todas! Mata! Mata! Isso aí, mano! Macro total, mano! Macro total do time, velho! Opa! Oiê! Cala a boca! Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Fora! Corre sem medo! Corre! Ah! Duvidou do medo! Ai! Ai! Errou! Oh, meu Deus! Que vesguinho! Meu Deus! Ai, meu Deus! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda, meu Deus! Opa! Morreu, otário! Não vai morrer? Ele não morreu! Puta vida! Ai! Não acredito nisso, mano! Ah, mano! Não vamos render, velho! Never surrender! Ó, os caras tá no bar, mano! Very complicated esse jogo aqui, galera! Que os caras, mano, viraram o jogo! Agora vai ter que ter cautela e união, mano! Acima de tudo, união, velho! Ai, meu Deus! Já era, mano! Até porque não fui eu! Meu pai do céu! Galera, cuidado! Meu Deus! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá com um probleminha na cabeça? Olha a morte! Meu Deus! Já era! Os caras já perderam, mano! Morra, galera! Não quero! O que aconteceu? Ah, mano! Aí! Vocês estão vendo isso daí? O bug da RetoGlob estromando o meu game! Aí, ó! A Ned tá pegando! A Ned tá pegando! E a Reto tá só trolando! Vamos! Vamos nascer! Vamos nascer! Para, velho! Bora! Sai da base! Vai atrás da vitória! Atrás da vitória! Morre! Meu Deus, mano! Time de troll, velho! Time full troll a Nelson! Às vezes não é pra ser, né, galera? Não tem ninguém aqui que eu vou honrar ninguém, galera! Se você gostou desse vídeo, velho! Deixe seu like! Você viu que a culpa foi minha, mas não totalmente minha! Time full troll a Nelson! E é isso aí! Deixe seu like! Se inscreva no canal e é isso! Falou, galera! E fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.